Isso aí galera, Emerson Braza novamente na área aí, mais uma encomendinha aqui, beleza? Isso aqui vai pro grande Jansen Salles Ferreira, lá do Rio de Janeiro, beleza? Comprou comigo aí, adivinha que ele comprou, jogo de corda, encordoamento aí, beleza? Para cavaquinho, 12 jogos, baratinho aqui ó, apenas 70 reais, você pode pagar 6 vezes, né? 12 vezes de 6 reais ó, cartão de crédito visa, isso aqui é no meu, diretamente do meu Mercado Livre, beleza? Tá aqui o encordoamento Fênix, eu vou tá mandando pra você aí, muito obrigado pela sua compra, Jansen, muito obrigado, valeu, valeu! E é o seguinte rapaziada, se você quiser entrar no meu site, meu site está bem aqui, deixa eu abrir pra você aqui ó, emersonbrasamusic.com.br, já vai tá abrindo aqui ó, beleza? É só entrar lá, tem os contatos, esse meu ID aqui tá errado ó, esse ID aqui tá errado, mudou o meu ID, esse aqui é o número do meu Nextel né? 947282488, tá certinho, o ID meu tá errado, eu não lembro agora o meu ID, deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu fazer uma consulta aqui rapidinho aqui, pra ver se eu consigo lembrar o número do meu ID, que tá marcado aqui nos meus dados aqui, pera só um minutinho, vai acompanhando aí o trabalho aqui, que aqui é o Vivo e a Cores, é o Vivo e a Cores. Meu ID, pra rapaziada, tá pegando aí todos os meus contatos aí ó, emersonbrasamusic, meu site, é só entrar aí ó, beleza? Ó o ID marcado aí, 35 asterístico 2 23186, beleza? É só entrar aí, você vai encontrar todos os produtos né? Os instrumentos musicais aqui ó, que é o home da minha página, beleza? Se você quiser encontrar instrumentos de corda, é só você clicar aqui ó, instrumentos de corda, vai abrir lá embaixo lá, uma outra pastinha, beleza? Aí você vem aqui nas categorias, instrumentos de corda, você escolhe aqui ó, violinos, guitarra, banjolins, baixos, etc. Beleza? Vamos escolher cavaquinho aqui ó, clicou no cavaquinho, já vai sair os cavaquinhos, beleza? Tem um banjurinho aqui exclusivo, beleza? E aí todos os instrumentos da minha loja virtual pra você tá comprando, beleza? É isso aí rapaziada, eu agradeço o contato de todos e vamos que vamos, que é atrás da gente, deixa meu contato pra finalizar aqui. Emersonbrasamusic, emersonbrasamusic.com, tô abrindo um monte de coisa errada aqui rapaz, peraí, aguenta aí, aguenta aí. Emerson, aqui ó os contatos, hein ó, tem a postilha, tem tudo aí ó, beleza? Os contatos pra gente tá finalizando, manda e-mail pra mim emersonbrasamusic.com ou diretamente no meu site emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu!